Não se engane com essas criaturas fofinhas, bonitinhas, vivendo nessa floresta, porque essa floresta não é um lugar de paz, meus amigos. Esse é um local que acontece uma guerra muito, mas muito sangrenta. Preparem-se agora para uma playlist, o primeiro vídeo de uma playlist que eu estou muito feliz em trazer para vocês. A playlist de como jogar Roach, um jogo de poder e direito na floresta da madeira. Em Roach, nós assumimos o papel de uma das quatro facções do jogo base, ou outras facções nas caixas das expansões, em busca do controle da floresta da madeira. Sendo ganhando batalhas, aumentando nossa influência através de construções, ou mesmo atuando como um ardiloso malandro, ganhando influência, ajudando, ou aplicando golpes nessa guerra interminável. O fluxo desse jogo se desenvolve em três fases, independente da facção que você escolha. Amanhecer, dia e anoitecer. Em todos os turnos, nós vamos executar as três fases, com diferentes ações, e mais uma vez, de acordo com a facção que você escolhe. Existem duas formas das facções chegarem à vitória em Roach. A primeira é alcançando 30 pontos de vitórias, a partida acaba imediatamente, ou jogando e cumprindo as condições das cartas de domínio. Existe uma para cada um dos nipes no jogo, e uma para o naipe coringa. A primeira das facções que nós temos são os Marqueses. Eles são invasores e desejam explorar a Floresta da Madeira usando seus vastos recursos para abastecer sua máquina econômica e militar. Essa facção pontua ao erguer construções na Floresta da Madeira. As orgulhosas rapinas desejam reivindicar a glória de outrora grande aristocracia e retomar a Floresta da Madeira dos Marqueses. Essa facção pontua a cada rodada ao construir e proteger ninhos na Floresta da Madeira. A aliança, facção ascendente, deseja unir as criaturas da Floresta para se rebelar contra seus opressores. Essa facção pontua ao espalhar simpatia por sua causa através da Floresta da Madeira. O astuto malandro deseja ganhar fama ou infâmia em meio a todo esse conflito. Essa facção pontua ao completar tarefas para as criaturas da Floresta da Madeira e ao ajudar e prejudicar as outras facções. Os lagartos cultistas e os seus jardins atraem peregrinos. Então os cultistas governam quaisquer clareiras onde possuem jardins, mesmo que tenha apenas uma. Essa habilidade especial sobrepuxa até mesmo as rapinas, os lordes das florestas. Os ribeirinhos são uma facção comercial que oferece serviços aos outros jogadores. Eles determinam os custos de seus serviços durante a sua fase de amanhecer. No mapa de Root, existem 12 clareiras, sendo que essas 12 clareiras são divididas em 3 grupos de naipes diferentes. Cada naipe é representado por um animal, sendo a raposa, o coelho e os ratos. Essas clareiras também possuem locais que sustentam construções. Pode haver de 1 a 3 locais nessas clareiras. Em alguma dessas clareiras existem uns locais especiais chamados ruínas. Essas ruínas só podem ser exploradas quando o malandro está em jogo. Quando ele está em jogo, ele consegue explorar, coletar o item e abre-se um novo espaço para uma nova construção. Algumas ações requerem uso de cartas, que tematicamente é uma convocação para que os animais os ajudem. Existem 4 naipes diferentes nas cartas. São elas os 3 que representam as clareiras, coelho, raposa e rato. E nós temos o naipe coringa, que é o naipe dos pássaros, que tematicamente ficam na copa das árvores e ajudam qualquer um dos jogadores. Dentre os tipos de cartas, nós temos as cartas de domínio, nós temos as cartas que têm efeitos, tanto imediato quanto artesanais, e nós temos as cartas de emboscada. Essas cartas estão divididas em dois baralhos. O baralho base, que vem no jogo base, e tem o baralho de exilados e partizantes, que é uma expansão que foi lançada para melhor se adequar aos efeitos também das facções da expansão. Dentre as cartas de efeito, existem as cartas de efeito imediato, como por exemplo essa do coelho, onde assim que eu crio essa carta, eu colho esse item da moeda e ganho 3 pontos de vitória imediatamente. E também tem as cartas de efeito contínuo, o efeito permanente, que deve ser anexado ao meu tabuleiro de jogador, como essa de raposa, chamada mãos ao alto. No amanhecer, pode pegar uma carta aleatória de outro jogador. Aquele jogador marca um ponto de vitória. O último tipo são as cartas de emboscada. São utilizadas assim que uma batalha é anunciada para infligir 2 de dano antes da rolagem dos dados. A carta utilizada deve ser do mesmo naipe da clareira em que a batalha vai ocorrer, ou do naipe dos pássaros, que é o naipe coringa. Muito importante falar que o atacante pode jogar uma carta de emboscada em resposta à carta de emboscada do defensor, a fim de anular o seu efeito. Porque primariamente o atacante vai anunciar o ataque, na clareira onde ele está querendo iniciar. O defensor pode usar a carta de emboscada para infligir dano e até mesmo parar aquela batalha, dependendo do número de guerreiros. E o atacante pode usar uma carta de emboscada como resposta para continuar a sua batalha normalmente. Um dos conceitos básicos de root é o conceito de movimentação. Uma vez que você opta pela ação de movimentar-se, você escolhe o número de guerreiros que você quer para movimentar para uma outra clareira. Sendo que você pode movimentar todos os guerreiros daquela clareira e deixar ela sem nenhum guerreiro, e levá-la para uma outra clareira. Mas tem uma condição básica que você deve se atentar. Para que você consiga se movimentar com sucesso, você deve governar a clareira em que você está, ou a clareira em que você está indo. Nesse caso, se eu sou o jogador que controla as rapinas, eu posso me movimentar para essa seguinte clareira, porque eu domino a clareira de origem onde eu estou. Se, em todo caso, eu não dominasse essa clareira, eu não conseguiria fazer uma movimentação. Importante mencionar que o conceito de governar está na maioria de guerreiros e construções entre as facções. Quem tiver a maioria no total de número de guerreiros e construções é o governante daquela clareira. O último conceito base a ser mencionado por no root são as batalhas. Quando o jogador entra em uma área que ele deseja batalhar, ele anuncia a batalha. E a primeira fase, se ninguém jogar uma carta de emboscada, é a rolagem dos dados. Uma vez que esses dados são rolados, o número maior sempre vai para o atacante e o número menor sempre vai para o defensor. E esse número se adequa à quantidade de guerreiros. Nesse caso, nós temos quatro jogadores, quatro guerreiros de rapina e um guerreiro dos marqueses. Então, esses quatro guerreiros das rapinas vão infligir três de dano aos marqueses. E os marqueses, teoricamente, iriam infligir dois de dano. Mas como os marqueses só têm um guerreiro, ele só pode infligir um de dano. Então, será removido um das rapinas e será removido o guerreiro dos marqueses. E se existisse alguma construção dos marqueses, essas construções seriam destruídas, subsequentemente à destruição do guerreiro. Existe um conceito adicional referente às batalhas, que seria o conceito de indefeso. Digamos que as rapinas invadem uma clareira que anteriormente era dominada pelos marqueses, mas que ainda existem duas construções daquela facção. Após a rolagem dos dados, nós vemos aqui que as rapinas iriam infligir um de dano aos marqueses. Ou seja, elas só conseguiriam destruir uma construção. Mas durante o conceito de indefeso, que é quando não existe nenhum guerreiro da facção para defender aquele local, você adiciona um de dano adicional. Ou seja, adicionando a um desse dado, você teria mais um. Você infligiria dois de dano. E as rapinas conseguiriam destruir aquelas duas construções. Então assim pessoal, nós finalizamos o primeiro vídeo da playlist de como jogar Root. Cobrindo o overview e conceitos básicos do jogo. E fiquem ligados que nos próximos dias nós teremos a primeira facção, os marqueses. E se vocês gostam de Root e querem ver muito mais conteúdo no canal, então se inscrevam, curtam e comentem aqui para dizer o que vocês acharam desse vídeo. Até uma próxima!